No vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma análise de currículo, onde eu vou aqui colocar na tela do meu computador três currículos para vocês. Eu vou mostrar aqui agora quais são esses três currículos que eu vou analisar hoje e nós vamos identificar os pontos positivos e os pontos negativos desses currículos. Eu costumo sempre dizer que se você quiser conquistar o seu emprego numa empresa de qualidade, empresa grande, que paga bem, você tem que começar já a ter um currículo de qualidade, porque se você ficar mandando currículos mais ou menos, currículo bosta para as empresas, você não vai ser chamado para entrevista, porque elas descartam rapidamente. Então, vem aqui para você ver quais são os três currículos que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Hoje nós vamos analisar o currículo da nossa amiga Francisca Ariane, Oliveira de Lima, ela que é do estado do Ceará. Vamos analisar também o currículo do nosso amigo Juan Carlos, ele é da cidade de Caetité, Bahia. E vamos analisar também o currículo do nosso amigo João Marcos de Paula, ele que é da cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Quero, desde já, dar um alô para vocês de todos os estados do Brasil que nos acompanham e também de fora do Brasil, tá? Salve para vocês. Se você é de fora do Brasil, deixa um salve aqui para mim. Você é da Angola, Moçambique, que está aqui, Portugal, que nos acompanha aqui. Um abraço para todos vocês. Roda a vinheta para a gente começar. Antes de eu iniciar a análise dos currículos e você aprender o que deve e o que não deve colocar no seu currículo, eu quero dar alguns recados. O primeiro recado que eu quero dar para você é o seguinte. Se você tem algum amigo, familiar, parente, está desempregado, que quer conquistar o emprego, mas não sabe como, faça-me o favor e faça o favor para essa pessoa também. Pegue o link desse vídeo e mande para essa pessoa para se inscrever no canal. Porque aqui são vídeos para que as pessoas que estão desempregadas consigam conquistar um emprego rápido, em até 4 meses. Se fizer o que eu falo aqui, eu tenho certeza que a pessoa vai conseguir conquistar o emprego dela. E ela vai agradecer muito a você por ter dado essa luz para ela, tá bom? Tem gente que se mata aí, galera, porque não consegue conquistar um emprego. Tem gente que fica a pé da vida triste, abatido, depressivo. E a gente está aqui para ajudar essas pessoas a conquistarem o emprego e realmente viver uma vida maravilhosa, né? Que o nosso intuito é esse. Então me ajuda a chegar a mais pessoas também. Outra coisa bem importante que eu quero lembrar a você. Antigamente, para a gente poder fazer cursos, eu, né, quem é da minha idade, mais ou menos, em torno dos 30 anos, vai entender que antigamente para fazer um curso, a gente tinha que sair, às vezes não tem escola na nossa cidade, a gente tinha que sair da nossa cidade, ir para outra cidade, pagar ali 500, 600, 700 reais em um curso. Aí depois tem que comprar material, mais 100, mais 50, 200 e vai. E aí tem que ir para toda... Às vezes era só no sábado, às vezes é todo dia, tem que ir, pagar transporte para ir para o curso, lanche. Então o curso ia lá para cima. Hoje, você não precisa mais se preocupar com isso, não precisa mais ficar saindo da sua casa para fazer curso, você pode fazer pelo seu celular, cara. Acesse o site do papocursosonline.com.br, você vai poder fazer os seus cursos gratuitamente, você não vai pagar nada e curso de alta qualidade. O mesmo curso que eu ministro presencial, eu ministro no Papo Cursos Online. Com todos os outros professores, você vai ver, você vai perceber isso. E aí você vai fazer o curso, gratuito, você não vai pagar nada. Vai baixar sua apostila também, 0800, você não vai pagar nada. No final do curso, você vai fazer uma prova. Aí a parada é a seguinte, se você fizer a prova, agora fizer a prova na hora mesmo, sem consultar nada, porque tem gente que às vezes quer fazer, é porque o curso é online, vai fazer a prova, está aqui com a prova na mão, para marcar as questões e fica com a apostila do outro lado, vendo as respostas. Aí, meu amigo, está de brincadeira. Na hora do mercado trabalhar, vamos ver, você não vai saber. Então, você tem que fazer a prova mesmo, como se fosse numa escola, se você tivesse ali com fiscalização, você já é uma pessoa madura. Então, você vai fazer a prova testando o seu conhecimento. Se você passar na prova com nota 7 ou mais, fechou. Você já pode comprar o seu certificado, porque você já foi aprovado no curso. E aí a taxa de certificado, a gente só cobra isso, apenas R$29,90. Acredite se você quiser, apenas R$29,90 é o preço do nosso certificado. Aquelas despesas de R$800,00, R$1.900,00 que você pagar para fazer curso, não precisa mais. Beleza? Certificado vale em todo o território nacional. Isso é que a internet possibilita para a gente. Quero lembrar você que você vai ganhar agora um cupom de desconto para você utilizar. Eu não sei até quando esse cupom vai estar valendo, mas se você está assistindo esse vídeo, e eu estou falando isso, se você está assistindo, coloca o cupom de desconto primeira vez na hora de pagar o seu certificado. Vai perguntar se tem um cupom. Você coloca lá, primeira vez. O seu certificado de R$29,90 vai cair para apenas R$14,95. Beleza? Recado dado para você, aproveite e vou para a tela do meu computador para a gente poder analisar esses currículos. Bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai analisar o currículo do João, como eu falei, da Francisca e do Juan Carlos. Vamos começar pelo da Francisca, né? Mulheres que comandam, como vocês sabem. A Francisca tem 21 anos, ela já começa aqui com os dados pessoais, isso é o que é importante, beleza? Dados para contatos e dados pessoais, endereço e tal, beleza? E ela utiliza aqui, tanto a Francisca como o Juan e o João, Então, eles utilizam, eles já são seguidores aqui do canal, estão inscritos no canal, com certeza, e eles já utilizam o modelo de currículo que eu sugiro aqui para vocês, certo? Então, esse é o modelo de currículos que eu sugiro para todo mundo que vai fazer o seu currículo, porque é muito bom, muito tranquilo de se ler, de ver, é rápido demais. Então, mais cuidados pessoais, depois ela vem com o objetivo, trabalhar como atendente, balconista ou operadora de caixa, foco em vendas, tenham cursos e experiência nessas áreas. Cursos e experiências nessas áreas. Coloca no plural, tá bom? Você precisa colocar o S de não pode ter erro em currículo, galera. Não pode ter erro ortográfico em currículo. Então, presta muita atenção, tá, Francisca? Então, formatação tá legal. Outra coisa também, né? A questão da formatação do seu currículo. Tente deixar o currículo só em uma folha, beleza? Tente deixar ele só em uma folha. Não deixe ele passando assim, certo? Tente deixar só em uma folha. Você tenta fazer o seguinte aqui, ó. Ou você diminuiu um pouco mais essas fontes grandonas aqui, ó. Ou você vem aqui, ó, pega essa parte aqui de cima e sobe a margem um pouco para deixar essa margem menor. Consequentemente, isso vai subir um pouquinho e aí você consegue encaixar. Tentou até diminuir um pouquinho mais, não me informações adicionais aqui, mas não ficou legal, não. Ainda ficou passando, tá bom? Então, ajuste isso. Ela vem com formação acadêmica, depois formação complementar, curso de informática, curso de atendimento ao cliente e curso de operador de caixa. Ela tá preparando o currículo dela. Eu tenho certeza que ela vai estar melhorando cada vez mais. E pode perceber que ela tem, ó, os cursos de acordo com as funções que ela tá pretendendo, tá vendo? E ela tem experiência também, ó. Errou de novo aqui, ó. Estico profissional. Tem que ajeitar isso, tá bom? Muito cuidado, pessoal. Muito cuidado com relação a erros ortográficos no currículo. Isso elimina o candidato, porque o entrevistador já pensa, pô, se a pessoa errou no currículo, ela não sabe nem escrever direito, entendeu? Muito, muito, muito cuidado com relação a isso. Ela colocou, ó, setembro de 2019 e dezembro de 2019 como autônomo vendedor de roupa infantil. Ok. Outubro de 2020, autônomo vendedor de cosméticos e produtos de higiene. Só uma coisa você errou aqui, ó. Essa paradinha. Sempre, tanto os cursos como o histórico profissional, nós sempre devemos colocar do mais recente para o mais antigo. Você colocou em ordem crescente aqui, ó. De cima pra baixo. Você tem que colocar em ordem decrescente. Primeiro, o mais recente, que é esse aqui que você tava. Balconista, petiscou, auxiliava no balcão, papapá, papapá, papapá. Isso vem pra cá, pra cima. Esse daqui vem pra cá e assim vai, certo? Esse daqui vai lá pra baixo, que é o último. E aí, eles vão lá pra trabalhar em qualquer outro turma. Olha, seu currículo tá ficando muito bacana, tá certo? Recomendações pra você ajustar esse layout, corrigir os erros ortográficos, ajustar esse daqui, ó, a parte do histórico profissional, colocar em ordem decrescente, certo? Do mais recente para o mais antigo. Deixar o currículo em uma folha e fazer mais cursos que você puder complementar aqui. Vai ser muito bacana. Tipo vendas, né? Como você citou vendas aqui, curso de vendas, marketing. Tudo isso ajuda você aqui, tá bom? E é isso. Enquanto você não estiver trabalhando, vá se qualificando, certo? Mas pelo que você... É isso aí mesmo. Você faz um ano quase, né? Que tá desempregado. Não. Uma recente. Saiu recentemente dessa empresa aqui. Certo? Então você... Essa é a minha recomendação, Francisca. No mais, parabéns, tá? Parabéns por você estar acompanhando e continuar acompanhando a gente aqui. E melhora isso que tem pra melhorar no seu currículo, fechou? Agora a gente vai analisar o currículo do nosso amigo Juan Carlos Faria Silva. Ele começa com os dados pessoais aqui. Solteiro, 19 anos. Bahia. Caete e Té, meu amigo. Aí, acertei, Juan. Caete e Té, meu patrão. Aí vem com e-mail, telefone, show de bola. Atuar nas áreas administrativas e correlatas. Contribuindo com minhas habilidades e competências de maneira produtiva em benefício da empresa. Ah, poderia ser só isso aqui, ó. Atuar nas áreas administrativas e correlatas. Porque isso aqui já é meio que lógico, né? Beleza? Se quiser deixar de boa, mas quanto mais simples, melhor. Você poderia colocar, ó. Deixa eu ver aqui se tem curso na parte administrativa. Você pode colocar aqui, ó. Correlatas. Onde dispõe de cursos na área. Alguma coisa assim. Beleza? Formação acadêmica, graduando, bacharelado em farmácia, instituição no Sesumar, ensino médio completo. Se você chegou na graduação, brother, não precisa colocar ensino médio completo. A gente só faz uma faculdade se tiver ensino médio completo. Então você pode tirar isso daqui, certo? Depois você vem com cursos extracurriculares, assistente de recursos humanos e departamento pessoal, instituto mais saber. Atendente de farmácia, estésis, instituto nacional de aperfeiçoamento profissional, contabilidade empresarial, análise de balanços, fundação Bradesco, escola virtual. Educação financeira com inteligência emocional para jovens. Auxiliar administrativo, escola profissionalizante, portal jovem empreendedor. Informática, escola profissionalizante, portal jovem empreendedor. Operador de pá carregadeira. Não tem tanto a ver, né? Esse curso é totalmente diferente, né? Mas esse aqui, bacana, para a sua área que você quer. Esse também. Esse. Então os cursos que ajudam você na área administrativa. Só a sua formação também, que não é de acordo com a área que você está escandatando, né? Mas você tem as qualificações na área. Aí você vem com histórico profissional, hospital municipal Caetité, função auxiliar de farmácia. O mais recente aqui, show de bola. Depois vem o outro. Varidas lanches de petiscaria, atendente, garçom e caixa. Depois vem o hotel Caetité, recepcionista. E por último ele colocou aqui autônomo vendedor. E faltou só informações adicionais aqui, você poderia complementar também. Aí não tem problema em não ter, tá bom? Mas se quiser colocar, fica à sua disposição. Ó, currículo bacana aqui, certo? O que eu tiraria é corrigir isso daqui. Parabéns pelo layout do currículo, tá muito legal. Tá um currículo preparado, assim, realmente. Você está mostrando que tem alguns cursos na área. Você poderia colocar isso aqui, tirar isso daqui. Atuar nas áreas administrativas, onde dispõe de cursos na área, se esse for seu interesse. Beleza? Aí você tem os cursos na área. Não tem experiência na área administrativa, mas tem os cursos. E se você quiser escandatar a área de vendas, administrativa, área comercial, você pode fazer um outro objetivo. Você pode colocar até aqui também. Se você quiser pegar esse currículo e distribuir em vários lugares. Um currículo focado, galera, é uma coisa interessante pra você entender, Juan. Um currículo específico, você está focado na parte administrativa. O cara, quando bate, se for a vaga, ele já vai se interessar por você. Se você quiser um currículo pra entregar em vários lugares, ele tem menos peso, entendeu? Não é um currículo sniper, como é o que eu ensino. Mas você pode, se você quiser escandatar, por exemplo, pra trabalhar em farmácia, você pode colocar aqui, só muda o objetivo do seu currículo. E se você quiser, ah, trabalhar na área de vendas e a área administrativa, onde dispõe de cursos e experiências na área. Também você pode fazer um currículo com o objetivo de entregar, tanto na área de vendas, tanto nas áreas comerciais, como nas áreas administrativas, certo? Show de bola, parabéns, Juan. Muito bacana também o seu currículo, tá bacana. E agora vamos pro currículo do João Marcos de Paula Fagundes. Solteiro, brasileiro, 21 anos. Aqui ele também mesmo, mesmo de dados, ok. Em busca da primeira oportunidade de trabalho, coloco minha disposição para iniciar minha trajetória próxima da empresa. Isso aqui não é, isso não é o objetivo da forma correta. Aqui tem que ser o que você quer, qual é a área. Atuar na área administrativa, atuar como operador de caixa, atuar como vendedor, atuar como recepcionista. Tem que ter qual é a vaga que você quer, certo? Formação acadêmica, ensino médio, terceiro ano concluído, colégio estadual, Roselândia. É, ok, informação complementar, curso de sociedade administrativa, curso de recursos humanos, curso secretariado, curso de farmácia, departamento pessoal, informática. Tá bacana, teu currículo tá ficando cada vez melhor, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando a pessoa não tem nenhuma qualificação profissional, ou melhor, quando a pessoa não tem nenhuma experiência profissional, como que fica a ordem do currículo? Um currículo entre 5 cursos abaixo é um currículo muito fraco, muito ruim, pode descartar. Um currículo entre 5 e 10 cursos é um currículo fraco ainda, ele deixa de ser muito fraco, mas ainda é fraco. Um currículo entre 10 a 15 cursos é um currículo bom, e acima de 15 cursos é um currículo excelente, é um currículo muito forte, tá? Ele tá com 8, 7 cursos em um currículo, tá deixando o currículo dele cada vez melhor, e principalmente na parte administrativa. Então, cara, se eu fosse você, o que eu faria? Colocaria aqui, ó, atuar na área administrativa da empresa, onde disponho de vários cursos na área. Vou colocar mais bonitinho aqui, pra não repetir palavras. Atuar no setor administrativo da empresa, onde disponho de vários cursos na área. Eu faria isso no seu currículo, cara. Por que, cara? Tu tem auxiliar administrativo, recursos humanos, secretariado, departamento pessoal, informática e nossa disponibilidade, mano. Entendeu? Tá muito bacana o teu currículo. Esse aqui não precisa estar em negrito, pode tirar. Show de bola. Cara, o currículo do João tá ficando uma máquina, velho. Tá ficando uma máquina. Aqui eu poderia só ajustar esse aqui, ó. Tirar isso aqui. Cara, teu currículo tá ficando uma máquina. Só lembrando, essa estrutura aí tá top, faz mais cursos. Curso que encaixaria aqui pra você liderança, inteligência emocional, certo? Pra melhorar ainda mais o currículo que já tá bacana, tá ficando muito bom. Tem sete cursos, pode fazer mais pra completar no mínimo os dez. Aí você começa a distribuir esse currículo. Tenho certeza que o seu emprego vai pintar rápido pra você, certo? Vai pintar rapidinho. Galera, é isso. Três análises de currículo feita aqui com sucesso. Eu vou ficando por aqui. Meu líder, minha líder, se gostou do conteúdo desse vídeo, compartilhe com pessoas que tá desempregado, que você conhece, meu patrão. Me ajuda a chegar nessas pessoas. Vamos embora. Aquele abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho